E aí, quer saber o que vai ser hoje no quê? Vou sair daqueles tapetes mirabolantes e ir numa coisa assim ó, bem pequitinha Mas não deixe também de ver no final do vídeo porque tem um monte de novidades pra você, tá bom? Então não deixe de assistir o final do vídeo, depois de terminar o passo a passo ó Desse lindo, bota cartão de crédito e bota ó, cartão de visita Gente super prática e pra você que vende seus produtos em feiras Isso aqui ó, sai igual a água, o povo adora esses porta cartões Já é, quer aprender a fazer, não quer? Então vem ao dia, pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde, muito boa Noite pra quem é da noite Ateliê Nova Relácio apresentando pra mais um passo a passo Pedindo pra eu modificar um pouquinho Então eu vou fazer agora ó, isso aqui sai muito pra quem trabalha em feira, pra quem vende seus produtos Isso aqui é um porta cartão ó, tá? Cartão de crédito, cartão pessoal, tá? Pra vocês aprenderem a fazer essa bolsinha aqui, a minha já tá bem surradinha, tá vendo? Vou até fazer uma outra agora Então vou passar o material porque ela é bem delicada Então ela precisa de vários pedacinhos pra você fazer essa composição aqui Tá bom? Então vamos lá, ó Pra forro, nós vamos precisar de retângulos de 20, ó Deixa eu chegar pra cá Ó, 20 por 15 Isso é pro fogo, tá gente? 13 por 13 E 10 por 13 Tá? Agora, como tecido principal 13 por 18 10 por 13 2, tá? De 12 por 8 E uma de 7 por 13 Pra esse pedacinho aqui, gente, ó Você vai precisar de mais ou menos aqui Deve ter uns 10 centímetros, tá? Depois vocês veem qual o tamanho que vocês querem colocar aqui, ó Tá? Uma faixazinha de 4 centímetros O que você vai fazer com essa faixa? Você vai dobrar lá no meio Vincou? Você vai pegar a parte de cá, juntar no meio A parte daqui, juntar no meio também Passa ferro Depois você dobra E você vai passar um pontinho aqui na beiradinha E um pontinho aqui, ó Igual que eu fiz aqui, ó Tá bom? Pra fazer esse ganchinho aqui, ó Quer fazer maior, você faz Eu fiz até esse pequenininho Vou fazer maior Porque meu dedo nem entra aqui, ó Tá bom? E, por final Um botãozinho de tic-tac Tá? Quem quiser botar velcro, gente Também pode Barateia bastante Mas eu acho que com velcro fica Ah, sei lá Cada um bota o botãozinho que quiser aqui Imantado O velcro O botãozinho de tic-tac Aí é com vocês Gente, eu uso muito Muito mesmo Essa bolsinha aqui, ó Muita coisa, ó Meus cartõezinhos de visita Meus cartões de crédito Tá vendo? Uma beleza Quem quiser fazer maior É só aumentar Na proporção certa, tá? Vamos lá Ah, e o principal, gente Você vai precisar de uma manta, tá? Porque vamos colocar a manta Nesses produtos aqui Tá certo? Ó No tecido principal aqui A gente vai vir E colocar a manta aqui, ó Tá? Ó Aqui Lá pro ferro E colocar a manta aqui Tá bom? Essa manta, gente É bem fininha Quem quiser Pode fazer com aquela Entretela Que a gente faz Colarinho Que ela tem cola de um lado Não vai ficar assim Tão durinha Igual a essa aqui, ó Mas vai ficar Bem jeitosa Tá bom? Pode fazer com a Tem outras mantas também Que vocês podem fazer Tá bom? Mas quanto mais fina a manta Melhor Porque isso aqui É muito pequenininho Então quando chega Nessas dobras aqui É mais complicado De você costurar Tá bom? Pode fazer com TNT Pode fazer com feltro Tá? TNT Você bota um TNT Bem grosso Ou você bota Várias camadas de TNT Porque não Aquilo ali não vai mesmo Pra lavagem Então não tem problema Tá bom? Então vou botar a manta aqui Aí vamos começar a montagem Pra fazer essa aba aqui Gente, ó Redondinha assim Você vai pegar um pedaço de papel De 9 por 7 Um quadrado De 9 por 7 Vai achar o meio Vai dobrar E vai abaular ele Tá? Ó Isso aqui era um quadrado Eu só tirei as pontinhas dele, ó E fiz esse Arredondei aqui Quem não quiser, gente Porque não sabe costurar Assim, ó Redondo Pode deixar ele quadradinho Porque aqui ele vai ficar Quadradinho assim, ó Não tem problema Tá bom? Mas aqui é pra quem Quer fazer redondinho Tá? Essa parte aqui, ó De baixo aqui também Quando eu for arredondar Se não quiser Pode deixar quadradinho também Não tem problema nenhum, tá? Deixa quadradinho aqui embaixo E aqui também quadradinho Ela vai ficar toda quadradinho Tá? Então, olha só Nós não colocamos Já coloquei a manta Só você pegar o ferro, gente Da parte áspera E colocar aqui em cima Que fixa a manta, tá? Porque a manta Ela tem cola Em um dos lados Essa aqui é a R1 Tá? Se você passar a mão Você vai sentir Que ela é fofinha de um lado E áspera do outro lado Tá? Então, nessa parte aqui Você vem com o tecido Coloca em cima E coloca o ferro Conta de 1 até 10 E anda Tá bom? Cuidado pro ferro Não pegar aqui Senão a sacola vai pro ferro Aqui, ó Onde nós pegamos, ó Tem, ó Duas peças Lembra que eu falei pra vocês, ó São duas peças De 12 por 12 Então, coloquei a manta Em uma delas Vou facear, ó Direito com direito Vou colocar aqui, ó Em cima E vou desenhar aqui, ó Ó Essa parte que eu fiz Ó Por quê? Porque eu vou passar uma costura, gente Em cima Dessa linha aqui, ó Ó Aqui, ó Tá? Boto aqui, ó E passo uma costura aqui Em cima dessa linha Tá? Quem quiser fazer o quadradinho Deixa o quadradinho Tá? Só cortar Tá bom? Vamos lá Bem, então Passei a costura Cortei o excesso Tá? Vim com a tesoura de picotar Ó Depois eu cortei do lado Por quê? Porque isso aqui é uma parte redonda, gente Quem não tem tesoura de picotar Vem com a tesoura comum E faz vários talhozinhos aqui Que é pra quando a gente desvirar Não ficar muito grosso Tá? Então, ó Costurei em cima da linha Tá? Tirei o excesso Mais ou menos, ó 0,50 Aqui, ó Que você corta aqui de excesso Tá? Aí depois você vem com a tesoura de picotar Ou faz os picotezinhos Vamos desvirar Dar retrocesso aqui e aqui, tá, gente? Pra na hora de desvirar E não desmontar Ó Agora Desvirou, gente Vamos pro ferro Vamos passar E passar aqui em volta Uma costura Igual que foi feito aqui, ó Tá? Uma costura Bem, então Agora aqui, ó No 10 por 13 Você vai colocar o 10 por 13 Vai pegar o 13 por 13 Vai colocar direito Com direito, ó Mas antes Você vai chegar aqui, ó E fazer uma linha De 1 centímetro De largura Ó Vamos fazer aqui, ó Uma linha aqui De 1 centímetro de largura Porque nós vamos Costurar Aqui em cima Tá? Ó Aqui, ó Vamos acertar aqui, ó Tem que acertar tudinho, hein, gente? Porque a manta tem que estar certinha Com o tecido, hein? Ó Certinha com o tecido Não pode ter manta sobrando Porque a nossa guia É o tecido Então se tiver manta sobrando aqui, ó Não vai dar muito certo Tá? Vai ficar torta Ó Tá bom? Bem certinho Pronto Então vamos lá, ó Direito com direito Tá? Nós vamos passar uma costura Aqui em cima dessa linha O 10 por 13 Com 7 por 13 Ó Você vai fazer a mesma coisa Direito com direito Vai passar a linha Ó De 1 centímetro E vai passar uma costura aqui, ó Em cima da linha, tá? Então vamos fazer Nesse e nesse Tá? Pronto, turma, ó Passei Tá? Agora nós vamos virar, ó Ó Vai ficar como um acabamento Tá vendo? O acabamento aqui, ó Tá bom? E aí esse tamanho aqui Quando você vira Ele fica certinho, ó Vamos passar lá na... Ó Ele fica certinho aqui embaixo Tá vendo? Ó Então vamos passar aqui o ferro E passar uma linha aqui, ó Ó Tá vendo? O acabamento, ó Vamos passar aqui o acabamento, tá? Pra segurar aqui, ó Essas duas partes Deixa eu tirar aqui os cartões aqui Ó Aqui, ó Tá vendo? Então vamos lá Passei, ó Tá? A costura Vou vir nesse aqui, ó Vou marcar o meio dele E vou passar uma linha aqui, ó E vou passar uma linha aqui, ó Passei essa linha aqui Vou vir nesse aqui, ó Vou puxar esse aqui pra trás Vou vir com esse aqui, ó Vou vir com esse aqui, ó Encaixar aqui, ó Certinho aqui, ó E passar aqui uma costura Sendo que aqui eu tenho que dar retrocesso, tá, gente? Umas duas ou três vezes aqui Porque isso aqui, ó Porque isso aqui, ó Tá? Pra não soltar Então a gente dá um retrocesso bem bacana aqui, ó E vamos costurar aqui, ó Tá certo? Já tá pronto, ó Vamos deixar separado Vamos agora pra esse corpo aqui, ó Esse corpo aqui, ó Acertei aqui, ó Tirei o excesso de manta Gente, é aqui que vem a parte onde vocês decidem Se vocês querem arredondar aqui Ou deixar quadrado Tá? Aí vai de vocês Tá bom? Então eu vou fazer arredondado Porque eu acho que fica mais bonitinho Então como é que eu faço, ó Dobro aqui no meio Conforme eu fiz aquela outra lá, ó Ó Venho aqui, ó Com a tesoura E faço aqui, ó Ó O meu redondo, pronto Um lado ficou igual o outro Tá? Agora aqui embaixo, gente Vamos precisar marcar o meio Ó Deixa eu tirar aqui esse alfinete Vamos dobrar aqui, ó E dar um pique aqui, ó Pra gente achar o meio Pronto Achei o meio aqui, ó Tá vendo? Pronto Fez aqui, né? Agora você vai marcar o meio daqui também, ó Ó Vai dobrar aqui no meio Ó Fazer um pique, tá? Porque você vai marcar, ó Aqui com aqui, ó Tá vendo? Vai ficar bem no meio Aqui, gente Você vai marcar sete centímetros Ó Sete centímetros Aqui, ó Porque nós vamos colocar Lembra da nossa alça que a gente fez? Pois bem, a nossa alça vai entrar aqui agora, ó Ó Aqui, ó Ela vai entrar aqui, ó Tá vendo? Ó Virada pra cá, tá? Porque nós vamos passar uma costura aqui Só pra segurar, gente Uma costura aqui E uma costura aqui, ó Tá? Pra segurar Porque depois, quando vier com forro Que a gente vai costurar um pezinho de máquina Tá? Então, vou prender essa parte e essa aqui Pronto, tomou? Preso Tá? Bem na beirinha Não precisa colocar muito, não Agora nós vamos vir com essa parte aqui, ó Direito Tá? Com direito Vamos colocar aqui em cima Ó Tá? Aqui, ó Prender Gente, tem que prender muito bem preso Pra não ficar torto Ó Alfineta bastante Se houver necessidade Tá bom? Tá? Ó Porque nós vamos passar Gente, não é pra passar um pezinho de máquina, tá? É pra passar uma costura Só pra firmar isso aqui Porque quando a gente vier com forro Aí sim nós vamos passar um pé de máquina Tá bom? Por isso que eu falo pra vocês A manta tem que ser bem fininha Porque quanto maior Mais grossa for a manta Mais difícil vai ser pra fazer essa costura aqui Porque é um trabalho muito pequeno E fica bem grosso Tá? Ó Então a gente vai passar, ó Uma costura aqui, ó Pra fixar essa parte aqui Tá bom? Pronto O que que eu fiz aqui embaixo? Gente, eu não passei Uma costura reta, não Eu passei um zigue-zague Que eu achei que fica melhor Ó Tá? Dá um acabamento e fica melhor Passei um zigue-zague Não costurei aqui Mas eu firmei aqui, ó Fiz uns pontinhos aqui em cima E aqui em cima pra segurar Tá? Agora a gente vem com o forro Ó Aqui, ó Direito com direito Por isso que o forro é maior Tá vendo, gente? Pra gente não ter esse problema De ficar na... De ficar na miséria Deixa eu tirar aqui, ó O alfinete aqui, ó Tem um alfinete aqui dentro, ó Ó Aí o que que eu vou fazer, gente? Não deixa um buraquinho muito pequeno E nem deixa também muito grande Senão vai ficar difícil de você desvirar Mas vocês calculam aqui, ó Mais ou menos, ó Um dedo e meio pra cada lado Começa aqui a costura Agora sim é um pé de máquina Você vai passar um pezinho de máquina Aqui em volta dele todinho E terminar aqui Dando retrocesso, tá, gente? Retrocesso aqui e retrocesso aqui Tá? Essa é a parte mais dolorosa Pronto, passei, gente Agora eu vou chegar aqui, ó Aonde eu comecei aqui, ó Vou dar um pique aqui Não vou cortar esse pedaço aqui Pra ficar mais fácil de eu fazer o acabamento Ó E vou tirar o excesso aqui, ó Tá? Por isso que a gente não corta, gente Rente Pra não ter esse problema Do tecido fugir Tá? Turma, não deixa de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Tá? Vê minha loja lá no Face No Instagram E No site, tá? Que agora eu tenho um site Dá uma passadinha, tá? Pra ver É só vocês rolarem a barra aqui embaixo, ó Que vocês vão ver Todos os meus trabalhos lá Vendo disponível pra vocês Tá? Aqui, ó A gente corta aqui esse cantinho Ó Pra na hora de virar Não ficar ruim Aqui, gente Ou vocês fazem a mesma coisa Dão uns picotes aqui assim Tá? Ou vocês vêm com a tesoura de picotar E fazem Esse arredondamento aqui, ó Tá? Sem pegar na linha Ó Gente, aproveita Que no momento Ah Os meus moldes estão na promoção, tá? Aproveita pra adquirir meus moldes Agora nós vamos desvirar Por isso que tem que dar bastante retrocesso aqui, ó Porque nós vamos puxar muita coisa aqui dentro, ó Isso tudo aqui a gente tem que desvirar Você pega a parte cá de cima Traz Porque aí vai te ajudar Ó A desvirar, ó Tá vendo? Fica mais fácil Aqui, ó Tá? Aí, ó Vamos passar no ferro agora Pra acertar tudo E costurar o fundo E costurar o fundo aqui embaixo Ó Quem fez quadradinho Vai ficar quadradinho Quem fez redondinho Vai ficar redondinho, ó Tá vendo? Desvirar aqui esses cantos Ó, isso aqui é Você pode fazer com esse pauzinho É um pauzinho de rachi, tá, gente? Nada de tesoura pra virar isso aqui não Senão, senão você vai furar O seu trabalho Ó Aqui Tá vendo? Aí Ó Agora nós vamos fechar aqui embaixo Vamos bater lá no ferro, tá? Pra vincar aqui direitinho Vamos vir com uma agulha Fazer uns pontinhos aqui Tá? Depois é só desvirar E correr pro abraço Tá? É só desvirar essa parte aqui, ó E correr pro abraço Nós vamos passar um ponto aqui também, ó Igual que eu fiz aqui, ó Aqui eu não fiz Então, você pode passar um ponto aqui, ó Igual que a gente fez aqui, ó Você passa um pontinho aqui Depois é só colocar o tic-tac Tá? Ó Vou fazer aqui a mão Que aqui é muito grosso pra você passar na máquina, gente Então eu vou fazer a mão, tá bom? Se você tiver uma máquina industrial, tudo bem Mas máquina caseira Passar isso aqui, ó Você pode quebrar a sua agulha Então eu vou passar a ferro Só vou passar a máquina aqui E fechar a mão aqui, tá bom? E ver um botãozinho pra colocar aqui Pronto, gente, ó Fechei aqui embaixo Agora eu vou desvirar aqui, ó Ó Aí, ó Tá vendo por que a gente tem que cortar os cantinhos? Aí, ó Isso aqui, gente Depois ele cede, tá? O tecido ele vai cedendo Aqui tem que ficar bem no meio, tá vendo? Ó Aí Os cartõezinhos Ó Vai entrar no início Vai entrar bem apertadinho, tá? Mas depois, ó Ele fica larguinho, ó Ó Aqui, ó Tá? Que o tecido cede Aí ele vai ficando larguinho, olha Aí Ó Agora a gente coloca aqui o botãozinho tic-tac Escolhi o azul Aqui é o balancinho, gente Tem também um aplicador de botões desse aqui Que ele é manualzinho, menor e mais barato, tá? Esse aqui tá caro Porque esse aqui faz um monte de coisa Bota ilhóis Tem um só pra isso, ó Você vai marcar aqui o meio, mais ou menos Aqui o meio, ó Aqui Puxar esse aqui primeiro Que esse aqui é menor, ó Vamos colocar aqui A gente fura aqui, ó Eu não tenho furador, então Então tem que ser na mão mesmo, ó Tem que ser aqui, ó Furei aqui Ó, pelo lado de dentro é esse Agora a gente vem aqui, ó Coloca aqui Esse botão aqui é o número 10, tá? Tem 12 e maiores Tá bom? Esse é o número 10, ó Coloquei aqui Agora eu venho com esse aqui, ó Por cima aqui E marco aqui aonde eu quero, ó Ó Faço aqui uma forcinha aqui, ó Ó Aonde eu quero aqui que ele fique, ó Tá? Aqui, ó Traz pra cá Mais centralizado possível Hum E vou vazar ele aqui, ó Igual que eu fiz do outro lado Aí, gente É só correr pro abraço, tá certo? Então daqui a pouco eu mostro pra vocês Então, gente Gostaram do passo a passo? Ah, não é complicado não Para É fácil É só cortar as medidas direitinho Que você consegue fazer Mas antes eu vou mandar uns beijinhos rapidinho, ó Eluísa de São Joaquim da Barra, São Paulo A Ana Maria de Floripa A Terezinha de Mirassol, São Paulo E Rosângela de Barreiras, no Oeste da Bahia Um beijo lindo no coração de todos vocês, gente Gostaram, não gostaram? Gente, olha só Não deixem de ver a minha loja no Instagram No Facebook E no site O Ateliê Cláudio Belástico Pra vocês adquirirem meus produtos Aproveitem a promoção dos meus moldes Da minha calculadora E vocês obterem tudo o que eu faço, tá bom? Então, hoje foi meio radical, né? Sair daqueles tapetes, virar bolantes Daquele negócio todo E fico com uma coisa assim, bem pequenininha, né? Mas é assim A gente precisa mudar E agora eu tô confeccionando, gente Junto com vocês Vocês vão ver o crescimento passo a passo Da minha curtida no meu ateliê Isso mesmo Com faixas Então estou produzindo, gente Ainda não sei como é que ela vai ficar Tô criando, tá bom? Quer compartilhar? Então, ó Se inscreve no meu Instagram No meu Facebook Pra vocês verem o passo a passo Também tem o grupo no Facebook, tá bom? E o grupo no WhatsApp É só vocês rolarem aqui a página Que vocês vão ter todas as informações Ou deixa recadinho que eu respondo pra vocês Tá bom? Não deixe de fazer comentário Não deixe de falar Eu adoro quando vocês falam, tá bom? Então vocês já sabem, né? Esse é o meu velhinho Olha o meu velhinho E agora é o meu novinho Olha O que vocês acharam do meu novinho? É Butterfly, gente Eu amo Butterfly Butterfly Eu adoro Butterfly Então é isso aí, gente O meu porta-cartão de crédito Já está pronto pra ser usado Então, faça você ver O porta-cartão de crédito É isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de todos vocês Eu fui Eu fui Mas eu vou Tchau Tchau